Tô aqui sentado na janela O vento tá soprando me trazendo o cheiro dela Já é madrugada não peguei o olho O sono virou choro e a solidão não Meio desespero quase fico louco Teu cheiro no meu corpo tá fazendo falta Faz tempo, muito tempo que eu não te vejo Saudade fez morada dentro do meu peito Provão de saudade, joia de desejo Virou tempestade a barra do seu beijo Parece o senhor e a lua é tanto desencontro E o coração vazio aqui dentro do peito Que chora noite e dia querendo você É tanta paixão que eu fico desse jeito Tô aqui sentado na janela O vento tá soprando me trazendo o cheiro dela Tô aqui sentado na janela O vento tá soprando me trazendo o cheiro dela Já é madrugada não peguei o olho O sono virou choro e a solidão não passa Tenho desespero quase fico louco Teu cheiro no meu corpo tá fazendo falta Faz tempo, muito tempo que eu não te vejo Saudade fez morada dentro do meu peito Provão de saudade, joia de desejo Virou tempestade a barra do seu beijo Parece o senhor e a lua é tanto desencontro E o coração vazio aqui dentro do peito Que chora noite e dia querendo você É tanta paixão que eu fico desse jeito Tô aqui sentado na janela O vento tá soprando me trazendo o cheiro dela Tô aqui sentado na janela O vento tá soprando me trazendo o cheiro dela O vento tá soprando me trazendo o cheiro dela Aô! Tô aqui sentado na janela O vento tá soprando me trazendo o cheiro dela Tô aqui sentado na janela O vento tá soprando me trazendo o cheiro dela